Para prevenir a violência no contexto escolar em Divino Orlando de Minas, a Prefeitura da cidade, em parceria com a Polícia Militar, realizou uma reunião de lançamento do projeto Guardião Escolar. O próprio nome já é alusivo, né? A palavra guardião significa proteger, alguém que protege a outra pessoa ou algo de forma aguerrida. Nico, serão atendidas cinco escolas, dentre elas uma creche da zona urbana e também duas escolas da zona rural. O projeto visa combater o crime nas escolas. E aí, dessa maneira, Nico Mendes, o que vai ser feito nesse projeto? Serão instaladas câmeras, câmeras de olho vivo, que farão contato direto com a Polícia Militar de onde os alunos estão estudando. Assim, o monitoramento será em tempo real. Além disso, Nico, os agentes contratados por cada unidade escolar terão contato direto com os policiais militares em serviço e também com o chefe do policiamento local. Assim, pode tirar alguma dúvida imediatamente e informar qualquer ocorrência suspeita, né, Nico Mendes? É mais uma ação de segurança e visando promover a paz social dos nossos alunos nas escolas. Nico? Paz social, né, Ivan? A gente luta por ela, né? Pagamos impostos para viver em paz, né? E os guardiões aí, né? A força policial, né? Que é o braço do Estado, tá aí para ofertar essa segurança. Garantir o nosso direito de ir e vir, direito ao lazer. E por aí vai, né, Ivan? É. Viva a Divina Holândia de Minas! Bela iniciativa! Tamo junto, Ivan! Viva a Divina Holândia!